Fala pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo de Fallout 76 para mostrar como concluir o desafio diários hoje 29 de fevereiro de 2024 Vamos fazer inicialmente incapacite membros de inimigo 6 vezes Destrua uma perna de necrótico 2 vezes e mate um necrótico feroz Então o local que a gente vai fazer é aqui na área da fraternidade Aqui tem bastante necrótico feroz Vamos tentar matar eles atirando na perna A gente já concluiu o desafio diário Destrua uma perna de necrótico Vamos continuar atirando nas pernas dos necróticos para concluir o desafio diário incapacite membros de inimigo 6 vezes Está aí, incapacite membros de inimigo 6 vezes concluído Vamos agora fazer o desafio diário de matar 10 necróticos feroz Está aí, mate um necrótico feroz 10 vezes desafio diário concluído Então nessa área da área da fraternidade Concluímos incapacite membros de inimigos 6 vezes Destrua uma perna de necrótico 2 vezes E mate um necrótico feroz 10 vezes Vamos fazer o desafio diário Colete ovos de destroçador Uma unidade Vamos fazer aqui no lixão abandonado Aqui tem outra Matamos os dois Agora vamos atrás do ovo de destroçador Está aqui o ninho de destroçador com o ovo de destroçador Ovo de destroçador e o ovo de destroçador rachado Está aí, desafio diário completado Colete ovos de destroçador 1 unidade Construa torretas na oficina ou no camp 3 vezes Vamos entrar no modo de construção Vamos até defesas Ativa E vamos construir 3 torretas Está aí, desafio diário completado Construa torretas na oficina ou no camp 3 vezes O próximo desafio diário que a gente vai fazer É coletar uma nuca cola de qualquer sabor 5 unidades Bem, a gente pode coletar nuca cola em diversos locais Por exemplo Aqui na área da fraternidade Lá na casa Eta PC Podemos coletar também no resort de Whitespring Com bolhas A gente pode comprar nuca cola A gente pode coletar também na turnê nuca world Por exemplo Lá tem diversos locais que a gente pode estar coletando E também tem uma máquina de vendas de nuca cola Eu vou coletar nuca cola aqui diretamente na estação de coletron nuca cola quanto Eu tenho nuca cola quanto, nuca cola, twist Vamos aqui coletar Então, desafio diário completado Colete nuca cola 5 unidades de qualquer sabor E com isso a gente completa todos os desafios diários Hoje, 29 de fevereiro de 2024 Se você curtiu, deixa o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu!